A pecuária é uma das indústrias líderes do Brasil. As exportações de carne bovina brasileira são as maiores do mundo, representando 20% do mercado global. As fazendas estão espalhadas pela Amazônia e em biomas vizinhos, como o Cerrado, uma savana tropical, e o Pantanal, o maior Pantanal tropical do mundo. Todos os três biomas albergam uma biodiversidade extraordinária e são sumidouros de carbono críticos para o planeta. Mas estão sendo ameaçados pela indústria pecuária em rápida expansão. 65% do desmatamento na região amazônica é causado pela atividade da pecuária. No jornalismo, na comunicação, fazemos as denúncias desses problemas e, através do nosso trabalho, cobrar a responsabilidade das autoridades e das empresas. Marcel Gomes é secretário-executivo da Repórter Brasil, uma organização de jornalismo sem fins lucrativos dedicada à investigação de ameaças ao meio ambiente e aos direitos humanos. A pecuária se tornou a maior causa de desmatamento no Brasil e Marcel começou a investigar a indústria. Usando uma metodologia inédita, rastreando a cadeia da carne desde o ponto de origem até o consumidor, o jornalista esperava identificar práticas abusivas. Nós temos informações sobre as multas ambientais, mas também dados de propriedades agrícolas, de trânsito de produtos no Brasil. Cruzando todas as informações, é possível fazer o rastreamento completo do produtor até o supermercado. Mas o rastreamento do caminho desde a fazenda até a mesa do consumidor é uma tarefa complicada, em grande medida porque os bois que pastam em fazendas com desmatamento ilegal são transferidos para fazendas legais, uma prática conhecida como lavagem do gado. Quando os bois chegam ao matadouro, suas pegadas já foram apagadas. Lavagem de gado é um problema sério que nós temos no Brasil. Isso é contra as normas legais aqui no Brasil, mas acontecem normalmente. Em 2020, Marcel e Repórter Brasil formaram uma parceria com uma ONG global, a Mighty Earth, para rastrear a carne bovina brasileira até os supermercados europeus. Uma das empresas no centro da investigação era a JBS, o maior produtor de carne do mundo. Os produtos da JBS são encontrados facilmente nas prateleiras das maiores cadeias de supermercados da Europa. É muito importante focar nas grandes empresas, porque elas geram mais impactos sociais e ambientais. Enquanto a Mighty Earth administrava a campanha de conscientização internacional, Marcel coordenou todo o processo de rastreamento dos produtos, colaborando com todos, desde caminhoneiros até peões das fazendas e pesquisadores de campo no Brasil, Europa e Estados Unidos. Contratamos pesquisadores que foram até os supermercados, fotografaram os códigos das carnes e, a partir dessas informações, foi possível identificar os frigoríficos de origem de cada um. Nós passamos a utilizar os sistemas de rastreamento para encontrar fazendas onde havia problemas, como o desmatamento legal. Ao coletar todos esses dados, Marcel conseguiu algo que a JBS afirmava ser impossível. Ele e sua equipe haviam rastreado a carne bovina desde os supermercados até as fazendas onde o gado havia sido criado. Em 2021, a Repórter Brasil publicou os resultados da investigação exaustiva de Marcel. Os dados foram irrefutáveis, comprovando que os produtos de carne da JBS estavam ligados diretamente ao desmatamento. E com a pressão dos consumidores, vários supermercados decidiram suspender a venda da carne brasileira por conta dos problemas ambientais e sociais identificados. O boicote resultou em uma perda de bilhões de dólares de vendas anuais para a JBS e mandou uma mensagem poderosa aos produtores de carne do mundo inteiro. Nós sabemos que estamos enfrentando uma indústria muito poderosa no Brasil e no mundo e que há muitos desafios ainda a serem superados, mas nós acreditamos que temos conquistas para mostrar. O objetivo último de Marcel é de garantir uma cadeia de produção de alimentos sustentáveis que seja boa para as pessoas e para o planeta. É fundamental a criação de um sistema de regulação público e mandatório para a rastreabilidade do boi. É fundamental para que o setor de pecuária deixe de ser um vetor de desmatamento legal e causador das mudanças climáticas. Por sua contribuição extraordinária à defesa do meio ambiente na América do Sul e Central, o Prêmio Goldman de Meio Ambiente de 2024 vai para Marcel Gomes, de São Paulo, Brasil.